Música Meus amigos, minhas amigas, nós vamos mostrar agora no Gazeta Alerta O milagre da vida É Uma mulher Dá à luz A PP em casa E uma equipe do Sambu socorreu A mãe E a criança O fato aconteceu no bairro Cadê a Velha Os socorristas encontraram a mãe caída ao chão E ao seu lado a criança que havia acabado de nascer As duas foram imediatamente levadas à maternidade Bárbara e Leodora Veja a reportagem Noite de sábado nós estamos acompanhando a viatura 01 de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência O SAMU que foi acionado para atender uma ocorrência diferente da que nós costumamos mostrar no Gazeta Alerta Essa ocorrência tem pressa, mas também pressa pela vida Uma criança que está nascendo um parto domiciliar Precisando aí nesse momento do socorro dos paramédicos do SAMU Pelo envio da viatura 01 Que é a viatura formada por um médico, um enfermeiro, técnico de enfermagem, socorrista, mais motorista Acredita-se que seja um parto complicado Que é a necessidade, portanto, da presença de um médico no local Eles estão descendo, vamos descer juntos e até onde a gente evidentemente pode ir Olha só, nesse momento a enfermeira do SAMU, da viatura 01, com o bebê Olha só, é uma menina, é o segundo filho aí dessa parturiente A criança já está sendo conduzida ao interior da viatura Ajuda aí, Cláudio, para abrir a viatura do SAMU Onde aí ela vai receber todo o aparato O bebê, olha só, uma menininha É visível nesse momento que o socorrista, médico, todos eles ficam emocionados Olha, nesse momento vai começar a entrar a mãe Porque é uma situação aí de uma vida, né? Uma vida que vem e quando quer vir, vem de qualquer jeito Olha só, a gente vai encostar aqui O bebê já começa a receber aí os procedimentos E a restante da equipe, nesse momento, encontra-se no interior da residência E você vai notar que é o seguinte, essa enfermeira Ela trabalha nesse momento, mas o sorriso é constante Porque ela tem certeza que a bebê está bem, que é uma vida, que é uma situação totalmente diferente do que elas estão acostumadas Porque o trabalho do SAMU, infelizmente, são situações de trauma Situações de muita tensão Nessa não, ela relaxa, a enfermeira relaxa A equipe lá que está cuidando da mãe também relaxa Porque sabe que está tudo bem O bebê vai começar a receber o oxigênio A gente não sabe informar se é Mas é muito pequenininho, né? Lindo, lindo, lindo realmente Essa cena Está tudo ok com o bebê, enfermeira? Está tudo bem Trabalhar com esse sorriso é diferente, né? É verdade Parto natural De nove meses Olha, nesse momento a retirada da mãe Tecnicamente chamada nesse momento de parturiente A saída da mãe Da residência, ela que teve o bebê sozinha Quando a equipe chegou, o bebê já havia nascido É nova, é uma jovem ainda Aí segue agora a mãe Se junta A filha Doutor, tranquilo aí, o parto? Tudo certo Eu estava falando da Poco para a enfermeira Normalmente vocês estão tensos Ficam tensos, a adrenalina lá em cima Mas é visível aí a tranquilidade e o sorriso, né? É, com certeza, né? Totalmente diferente esse trabalho Com certeza Mais uma menininha Está aí Aí você viu a enfermeira Conversou com a gente com aquele sorriso tranquilo Agora o médico também Porque esse é um trabalho diferente do SAMU Eles realizam também esse trabalho E é claro Em se deparar Aqui é o pai É o pai? O senhor estava onde? Estava em casa? Estava em casa? Estava em casa O senhor que estava fazendo parto? Não, era que Telejou para a gente segurar ela e tal E quando o bebê nasceu, o senhor estava onde? Estava com ela, segurando ela Ah, o senhor estava segurando a esposa Tá? Coração, como é que está? Essa é a outra filha? Eu tenho a filha dela Minha tia Minha tia Minha tia E agora mais uma menininha? É, mais uma menininha Já sabe o nome? Não Está todo feliz da vida, né? É Está aí, ó O pai A esposa A filha A equipe do SAMU Rua Mário Rabelo Terminal do bairro Cadeia Velha Lenilda Cavalcante Com exclusividade para o Gazeta Alerta Transcrição e Legendas Pedro Negri